Olá, muito bom dia pra você. Vamos à nossa pitadinha da Palavra de Deus de hoje? Sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. A resistência e a adversidade do inimigo não são uma parede, mas uma ponte para nos levar ao plano de Deus, porque descobriremos caminhos e pessoas que não conhecíamos antes. Existe um milagre nos esperando, e por isso Deus permite que passemos pelas adversidades para podermos chegar do outro lado da ponte. Ele quer abrir caminhos novos para nós. Um excelente dia pra você!